E a Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde convocou a imprensa para denunciar o que considera ser uma tentativa do Ministério Público de amordaçar os jornalistas e atentar contra a liberdade de imprensa. A JOC refere-se ao caso em que o jornal online Santiago Magazine e o seu jornalista Hermínio Silves foram constituídos erguidos por terem publicado um artigo que coloca o atual ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, no cenário de um assassinato do cidadão Zezito Dentidouro. O assassinato do cidadão cabo-verdeano Zezito Dentidouro aconteceu na Cidadela Praia há sete anos e ninguém mencionava o assunto. Mas há poucos dias o jornal online Santiago Magazine publicou um artigo onde coloca o atual ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, no cenário desse crime. Rocha, que na altura era diretor adjunto e líder do grupo de operações táticas da Polícia Judiciária. E por causa desse artigo, o referido jornal e o jornalista Hermínio Silves foram constituídos erguidos pelo Ministério Público, alegadamente por violarem o segredo de justiça. A Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde, a JOC, insurge-se contra esta tentativa de amordaçar os jornalistas e atentar contra a liberdade de imprensa, pois sublinha que o jornalista não é abrangido pelo segredo de justiça. E como disse, e muito bem o Sr. Presidente da República, não se deve condenar um jornalista por publicar informações a quais tem acesso, com o único interesse de informar a opinião pública com a maior transparência possível. Não fosse a imprensa livre e independente, este caso jamais veria público e cairia no esquecimento. A JOC informa a Cain de Direito que vai fazer chegar este caso às Organizações Internacionais de Defesa da Imprensa Livre, como a Repórteres Sem Fronteiras e a Federação Internacional dos Jornalistas, FIJ. Por entendermos que a liberdade de imprensa ser indispensável à democracia e que não se deve aceitar que a mesma seja posta em causa. Aproveitamos ainda para apelar a todos os jornalistas que não se intimirem com estas situações e que continuem firmes no exercício das suas funções e que denunciem sempre situações que põem em causa a liberdade de imprensa em Cabo Verde e os direitos dos jornalistas também. A JOC acrescenta que está a trabalhar visando a criação de um consórcio de jornalistas investigativos em Cabo Verde e para o efeito diz já ter o apoio de organismos internacionais. Esta organização representativa da classe jornalística insurge-se também contra o caso em que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, bem feito Moço Ramos, tentou alegadamente pôr em causa a capacidade interpretativa do jornalista Orlando Rodrigues, um veterano da profissão, e lamenta que 2022 tenha começado tão mal em termos de liberdade de imprensa em Cabo Verde.